E aí gente, tô aqui, indo pra... Música 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 Cara, já falei que eu tô apaixonado por esse... Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Olha isso Olha isso, Brasil É, Recife é foda Tô apaixonado E aí Já me adicionou na sua playlist Do Spotify, da Deezer Música Música Aciona lá E me marca Tira um print e me marca Posca e me marca Gente, passei o dia inteiro aqui Estudando Estudando Música, anotando, fazendo anotações É, cara Apareceu um puta desafio pra mim A gente vai gravar algumas músicas no estúdio hoje Cover e algumas autorais E vai ser gravado pra postar aqui no canal Tipo, postar como cover oficial, saca? Tipo, um DVD Música Tô aqui na praia de Boa Viagem, Recife É muito lindo aqui Olha isso, olha esse mar Olha essa cidade maravilhosa É tudo muito lindo E eu tava morrendo de saudade do mar Pra quem não sabe Eu morei um tempo no Rio E com a Paulinha Uma amiga Que eu fui professor dela E ela acabou se tornando uma amiga de vida Assim, muito especial E aí agora eu tô aqui no mar de novo, né? Quem sabe o que o destino nos reserva Graças a Deus tá tudo dando certo O clipe saiu, minha música saiu no canal Se você não assistiu Vai lá, assista Camarote Minha nova música de trabalho E o Camarote é o nome do meu EP É uma composição minha Tô bem feliz Por tá realizando isso tudo E, enfim Adoro a vida de artista, né? É muito bom Adoro ficar em estúdio Adoro subir no palco Adoro conversar com o público Eu amo isso Eu acho que É uma coisa que mais me faz feliz Por isso que eu falo Sejam felizes, busquem a felicidade Busquem coisas que façam vocês felizes E... É muito difícil você conseguir Achar algo que te deixa muito feliz Não é tudo Que vai te deixar 100% feliz Lógico, existem coisas que nos impedem Que nos impedem de ser felizes Que nos atrapalha Que faz a gente às vezes ficar triste Pessoas ruins Enfim Mas você pode escolher viver coisas que você ama Pode encontrar formas de fazer isso ser uma forma rentável E você sobreviver disso Enfim, seja feliz Ai, como era que ele levava todo mundo em pânico, porra É hora que ficou o cara da mãozinha e o cadeirete Porra, bicho É hora de me levantar e mostrar a superioridade e sair andando E bora lá, né gente Porque a noite hoje só tá começando Então, tô indo pro mercado da mangueira agora Tô indo escolher um figurino Pra gravação de amanhã É... Tô muito feliz É... Tá sendo um pouco o desafio pra mim Vou confessar A gente contratou um pessoal daqui do Recife Com uma pegada bem nordestina Pra fazer esse trabalho Então é bem diferente do que eu tô acostumado Mas ao mesmo tempo eu tô empolgado Feliz, animado Tô fazendo toda a produção também Igual do clipe do vídeo passado Tudo eu que tô fazendo E mais uma vez, né Aquele cara aqui Na laputa No trabalho Correndo atrás Mas é isso, né? Gente, então, cheguei aqui Olha só que legal Tem um monte de comida É... Na parte de baixo Aí me falaram que lá em cima Subindo essa escada Eu vou encontrar roupa Então eu tô subindo agora E bora atrás de uma camisa Pra gravar amanhã Let it go Gente... Tô... Apaixonado por essa blusa aqui Acho que eu escolhi já Compra realizada com sucesso E... Eu vou agora pro estúdio Onde a gente vai gravar Vou dar uma olhada no espaço Vou ver como que vai ser A gente vai soltar uma música exclusiva Tô bem animado Galera maravilhosa do estúdio Os músicos são muito bons E... Tô curtindo essa pegada nordestina Gente... Gente... Agora... Procurar um lugar gostoso Pra comer É... Já tá quase fechando aqui É... Bom... Como eu sou... Do Goiás Aqui no Recife Fica... Escuro muito rápido Tipo... Umas... Sei lá... Umas 5 e meia Já começa... Já é escuro Já... Então... Aqui... Agora já são 4... 4 e pouquinho 5 horas Parece que fecha E... Já tá ficando escuro já De correria... É... Já tô indo pro estúdio Passei aqui na loja Pra comprar um... 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 E... Que é o cara aqui Fala ai... Oi... Tô gravando um vlog Pro meu canal Vai ser lindo Maravilhoso Vai ficar toque Ha 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 Bom, gente É isso... Passei madrugada Todo escutando a música Me preparando Mostrar um pouco pra vocês aqui Só que eu não sei o que que eu Vou conseguir gravar Fala ai galera! Filmaço! E aí, acabamos a gravação aqui agora, o pessoal está desmontando ali, se preparando e... É isso, vai ter vídeo novo no canal, esse é o vlog 5 e só tenho a agradecer vocês que são inscritos no canal, bora crescer, bora fazer isso acontecer, corram atrás dos sonhos de vocês, sejam felizes e é isso! Eu estou aqui no estúdio L.A. Coleto, o chefe patrão aqui... É isso, que é isso! Ó, grava esse vídeo aqui, que próximo verão aqui em Recife esse camarada vai estar detonando! Aê! Sou suspeito para falar, mas música top, interpretação top, vai ser, vai pegar, vai pegar, vai pegar! Conexão, conexão, Goiás Recife, está chegando com tudo! Ó, é nóis! Está chegando com tudo! É isso aí! Bom, parceria aqui! Estamos juntos! E é isso aí galera! Eu vou colocar as redes dele aqui embaixo, seguem eles, vocês de Recife que estiver assistindo o canal também, quiser achar um lugar para gravar o vídeo, vem aqui, L.A., top, massa pra caralho! E é isso! Gente, então, o último dia na praia, vou pegar uma garotinha daqui um pouquinho. Daqui a pouco eu tenho que encerrar já o hotel, então, é isso né? Acabou-se! Mas eu estou feliz demais, estou feliz demais! Recife é maravilhoso! Quem puder conhecer aqui as praias de Recife, venha! Porque vale muito a pena! É muito lindo aqui! E espero que eu possa voltar! Vamos ver, né? O que o destino nos reserva! Mas é isso! Sejam felizes! Se inscreva no canal, compartilhe, dê like! Bora fazer essa família crescer! Ajuda a gente aí nessa caminhada em busca de crescimento! Tá bom? É isso! Sejam felizes! E eu vou finalizar aqui, né? Esse vídeo com essa maravilhosa vista! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma